Olá, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que muita, 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 muita gente veio pra me pedir Faz um tempão já Que é sobre o meu cabelo Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço, como eu curto, o que eu uso Como vocês podem ver, eu estou com ele molhado, porque eu acabei de lavar Como a maioria sabe, eu tinha cabelo comprido antes, se você não sabe, eu tinha cabelo comprido antes Minha infância inteira eu tive ele até aqui, assim, tipo até o umbigo Então cortar ele curto foi tipo uma grande mudança na minha vida E eu gostei muito, eu tava com medo no começo Ai, meu Deus! Gente, estão vendo isso aqui? Então, essa é a última vez que vocês estão vendo isso Chegou a hora! Quem pode? Não, aqui chega aqui Uh! O que é o sol, meu Deus! Ale, o que é o sol aqui? O que é o sol? 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 Gente do céu, vai ficar cansada até agora Acho que eu vou relaxar um pouco Eu gostei muito do resultado, eu não acho que eu vou ter cabelo comprido de novo Nada quanto cabelo comprido, eu amo cabelo comprido, é lindo cabelo comprido Mas eu acho que pra mim, eu me identifiquei muito com esse corte de cabelo assim Comvidou muito comigo eu acho Gente, então assim, eu vou passar uma coisa agora que você passa Depois que eu enxugo ele com a toalha, certo? Calma, o primeiro tem que falar o que eu usei pra lavar, é a doizy Eu não estou acostumada a fazer esse tutorial, gente, desculpa, tá? Sobre shampoo e condicionador eu preciso dizer que eu não sou muito chata com essas coisas Especialmente shampoo, como eu estou sempre trabalhando, sempre mexendo no meu cabelo e tal O que releva pra mim o shampoo é se ele limpa, então sempre procuro ter um bom Se eu posso, se eu tenho, ok, se eu não tenho, ok também No momento eu estou usando esse aqui que eu ganhei De uma marca, é Mother Dirt Shampoo, é uma marca toda natural Tem um cheiro bem de outro Não tem cheiro de nada, eu já prefiro shampoo com cheiro Que é... ah gente, vocês estão... vocês estão de brincadeira comigo, gente? É um helicóptero passando aqui agora, vamos esperar o helicóptero Mentira, eu não vou esperar helicóptero nenhum, porque daí eu vou esperar esse helicóptero, daí vai ter outro helicóptero e outro bolas Vai ficar assim mesmo, então eu já estou acostumada com esse barulho aqui Gente, isso aqui é Nova York, me desculpe, mas é assim... Gente, eu usei esse shampoo aqui Mas eu vou falar as marcas que eu geralmente uso no meu cabelo Eu gosto muito da Kerastase, gosto muito da L'Oreal Inclusive, o condicionador que eu estou usando é L'Oreal, esse aqui Aqui fora do Brasil é muito barato No Brasil eu sei que é caro, eu geralmente no Brasil eu uso o que eu compro aqui Esse aqui eu paguei acho que 15 dólares, 14 dólares No Brasil, se não me engano, é ao redor dos 100, 10 reais Cada vez que eu volto para o Brasil eu levo assim esse tipo de susto diferente Eu penso 3 vezes em comprar uma banana quando eu cheguei no Brasil E o que eu passo, gente, o que eu passo agora é o preparator térmico Todo dia, não interessa se está chuva, está sol, não interessa se eu vou secar com secador Não interessa se vai secar natural, eu sempre uso um preparator térmico E esse foi o primeiro que eu usei, porque foi o primeiro que eu comprei e ele não acabou ainda Essa aqui era Kerastase Ele foi, se não me engano, em torno de 80 reais Mas eu comprei faz mais de um ano e ele ainda está aqui e ainda está tipo aqui assim, olha E eu uso uma gota, sabe? Uma gotinha E eu vou passar no meu cabelo o comprimento, eu digo daqui para trás E aí eu vou fazer isso aqui Posso fazer isso aqui porque o meu cabelo ainda não é liso, então eu faço, eu amasso ele assim Olha, meu Deus, pinguei Ai meu Deus, está vazando, sou muito tonta, deixei aberto o negócio da ponta cabeça Gente, agora vai mais uma gota porque eu não gosto de desperdiçar E não quero jogar fora uma gota Deixa eu colocar essa janela, está me irritando Eu fico indignada como pode uma janela proteger tanto assim o barulho, velho Gente, então depois do protetor térmico eu vou passar esse mousse aqui Eu gosto muito desse mousse da L'Oreal Porque ele não deixa o cabelo duro, ao mesmo tempo que ele é fixo, ele é flexível Tá, gente? Não sei se isso faz sentido, mas é isso aí Eu vou fazer a mesma coisa Vou usar o meu secador com o difusor Eu vou colocar no hot, no ar quente E vou colocar o mais levinho possível Uma coisa que eu aprendi lá no meu salão, quando eu cortei o cabelo Quando você tem um difusor, não faz baixo para cima, senão ele vai ficar uma coisa muito... UUUUUUUU Muito sem forma, então a dica que ele me deu é você secar ele assim Que aí o teu cabelo vai ficar com uma forma legal, sabe? Só que não Eu fazia isso no começo e não ficava muito legal não O que acontece? Eu nunca sabia o que fazer Eu pegava o gel, passava um pouco de gel, melecava um pouco a mão, passava assim... Ele ficava duro, não ficava o jeito que eu queria Pegava esse pé e dava uma preisada assim, para ficar ok Mas ele não ficava ok E o que eu fazia? Nos trabalhos que eu ia lá e perguntava para o hair stylist Ah meu Deus do céu, me ajuda, o que eu uso né? Eu passei a levar um gel, mas ele fica meio grudento, meio gosmento Eu não quero grudento, eu quero mais natural Eu não quero natural com frizz, não quero natural muito wild, não sei Muito CT também não quero, também não quero muito liso Nem eu sabia o que eu queria né, mas eu queria, eu queria gente Cada um fala alguma coisa Ah não, você tem que passar o spray Eu ia lá passar o spray e não ficava bom Passa um pouquinho daquele gel E não, não ficava bom Aí o outro fala Não, você usa água de sal Usa água de sal, vai ficar lindo, meu cabelo vai ficar lindo Eu comprei essa água de sal aqui É para ondas, para cabelo de praia, como eles falam Mas o que eu fazia? Eu espirrava no cabelo inteiro Ah não, eu quero o cabelo um pouco mais molhado O cabelo do estilo de praia, dava uma amassada e ficava amostra Por quê? Porque ele ficava muito pesado, muito molhado Molhado é o que não serve pra praia mesmo Porque ele ficava grudento, mas ele ficava muito grudento Porque eu passava demais, eu passava no cabelo direto Então o que você tem que fazer? Você tem que passar na sua mão Você coloca três espigas aqui na sua mão E aí você passa no cabelo, ele fica bem bom também Mas o que eu estou usando agora, depois... Eu também posso usar o spray se não tiver esse aqui, tá? Porque eu estou com os dois, porque eu ganhei Então eu estou... Esse aqui é o que eu ganhei do Shu Uemura Que é um spray mineral para dar textura ao cabelo E eu amei isso aqui, então eu estou usando ele Eu não sei se precisa chacoalhar, não tenho ideia Mas eu estou chacoalhando Dou três espirradas também E eu faço a mesma coisa que eu fazia com a água de sal O que acontece? Outro maquiador falava Não, 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 não Não faz isso, não passa isso Eu passo o óleo Porque o óleo fica hidratado Fica leve Eu fiquei, caramba, o que eu faço? Eu uso a água de sal Um spray texturizador O óleo, como é que eu faço? Estou usando os dois Passo aquele E pego um óleo Uma gota desse óleo aqui que eu estou usando da Vela E é isso aí, gente É assim que eu cudo no meu cabelo O que eu posso falar sobre cabelo curto, gente? Eu gosto muito Depois que eu cortei Eu percebi que eu estava me encontrando mais na minha personalidade Nem eu entendi o que eu falei agora Eu gostei muito do resultado E é muito mais fácil pra mim É muito mais eu É isso que eu sinto Eu me sinto mais eu com esse cabelo E muitas meninas vieram me mandar mensagem Falando que depois que me conheceram Cortaram o cabelo igual o meu E eu fico muito, muito... Eu fico muito feliz em saber Que de alguma forma eu esperei vocês a cortarem o cabelo Do mesmo jeito Vocês já me perguntaram também o nome do meu corte E eu não tenho ideia de qual seja o nome do meu cabelo Ele é reto, tá? Só que ele não é cortado com a tesoura assim Ele é cortado com... Eu esqueci o nome do negocinho Com a maquininha Que ele dá uma desfiadinha nas pontas Ele fica uma coisa bem natural Tipo sobrancelha Eu não gosto quando cortam ela aqui em cima reta Que faziam isso Por isso que eu parei de deixar a sobrancelha Mano, acabei de lembrar de uma coisa Agora que eu tô fazendo esse vídeo do cabelo Gente, eu achei o cabelo comprido Eu cortei ele E eu tô com ele aqui ainda Por quê? Porque eu ia doar o cabelo E eu esqueci, mano Qual que é o meu problema? Se tiver algum médico assistindo aqui Me fala Eu preciso ir no médico Porque assim Eu acho que eu preciso Porque como é possível uma pessoa esquecer de tudo? Eu esqueço de tudo? Esqueci doar o meu cabelo Puxa, mano Cadê meu cabelo? Cadê meu cabelo? Meu cabelo, gente Aqui, ó Meu cabelo Gente Mano, que sedoso Não dá pra doar Eu preciso doar Meu cabelo, mano E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar meu Instagram Aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser Todos os backstages Que eu posto aqui no YouTube As fotos vão estar lá no meu Instagram Eu vou doar isso aqui, mano Eu vou doar Até a próxima aí Tchau Meu Deus, olha o tráfego Olha, olha o tráfego Olha a ambulância Tô aqui em cima Só assistindo Tchau 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 Tchau